Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Café, Forró e Política. Bom dia a você da Rádio Cidade FM. Quero cumprimentar aqui também a todos que acessam o blog do Albert Xavier. A prefeita de Serra Talhada, principal cidade do sertão do estado de Pernambuco, Marcia Conrado, filiada ao PT Partido dos Trabalhadores, ao lado do ex-prefeito e pré-candidato a deputado Luciano Duque, anunciaram neste final de semana um pacote de R$ 48 milhões em investimentos, a maioria fruto de emendas parlamentares. São legisladores de várias bases e de diversos partidos, que têm dialogado com a gestão municipal. Dentre os anúncios, R$ 4 milhões foram anunciados e destinados para a requalificação total do mercado público do município. R$ 4 milhões e R$ 834 mil para pavimentações de ruas, mais R$ 2 milhões para pavimentação de escolas para bairros do município. R$ 14 milhões e R$ 800 mil para três escolas que serão construídas no município. Também R$ 8 milhões para investimento em robótica nos anos finais do ensino fundamental. R$ 1 milhão e R$ 225 mil para ginásios em Santa Rita e Bernardo Vieira. R$ 4 milhões e R$ 800 mil para a saúde. R$ 2 milhões e R$ 2 milhões e R$ 1 milhão e R$ 1 milhão e R$ 5 ônibus escolares. R$ 300 mil para equipar o Teatro Rônio de Rodrigues. Todos os investimentos não foram citados, mas houve garantias de que o pacote completo chegue aos R$ 48 milhões citados no início da matéria. Eles citaram os deputados Marília Arraes, do PT, Carlos Veras, do PT, Fernando Monteiro, do PP, Pastor Eurico, do Patriota, Fernando Filho, do Democratas, Daniel Coelho, do Cidadania e o Bispo Ossésio, do Republicanos, que destinaram emendas para este município. Com informações da redação, Albert Xavier para o Café Forró e Política.